Vamos acompanhar nesse momento o hino nacional do Brasil. O Hino Nacional do Brasil 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 10, Gradovic. O número 11, que inclusive foi um dos melhores jogadores no último domingo. Patrick Drake. E o número 13 é o Sivrag. E o reserva, o goleiro reserva, o número 12. O técnico é Mikko Matic. Agora a apresentação do time brasileiro. Rogério com a 1. Bastante cumprimentado pela torcida. Piago 2, que é natural. É filho de norte-riograndenses. Wilde, número 3. César Paulo, número 4. Índio, com a número 5. Tatu, com a meia dúzia. 3, 7 para Rato. Rato, camisa 7. 8 para Leco. 9 para Fernandinho. Fernandinho, camisa 9. O número 10 é o Robinho. Camisa 10. É um dos jogadores da nova safra do futsal. Nova safra. Sim, me tem a 11. Esse já é mais veterano. E finalmente o super craque. Maior jogador de futsal do mundo. Falco. Alvacionado. Aqui no Pedro Cialini. Técnico é o PC de Oliveira. Que aliás tem o mesmo nome do nosso convidado. Paulo César da palco. Quem apita o jogo? Fábio Oliveira. O jogo será pitado por João Antônio Silva. Ele que é de Santa Catarina. E será auxiliado por Marco Antônio Santos. Ou o árbitro número 2. O de São Paulo. O anotador é o Geilson Galvão. E o cronometrista. O Cícero Caetano da Silva. Houve uma troca então. A previsão era que se fosse o Anchieta que herói. Não é Fábio? É na verdade o Anchieta. O cronometrista aqui de Mossoró. E o Geilson é da cidade de Natal. Muito bem. Aí portanto as informações para vocês. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no ginásio Pedro Cialini. A mesa já tem os 5 do Brasil e os 5 da Croaça, Fábio? Ainda não foram informados os jogadores que começam a partida. Talvez o costume de última hora informe apenas quando os jogadores forem definidos na última hora. O que é um controle bem rápido do anotador aqui da mesa. Professor Gilmar Rodrigues, o Brasil aliás teve no último Mundial. Talvez uma das suas piores performances foi o terceiro colocado. E nós estamos observando que é uma seleção brasileira bastante renovada. Eu acho que o Paulo César está no caminho certo. Porque é preciso que renove mesmo. Até pelos grandes alores que o Brasil tem, é necessário que se faça essa renovação. Se dá o luxo inclusive de deixar jogadores como o Manuel Tobias, como o Fininho. Aguardando aí para ver como é que funciona. Para ver como é que se comporta essa moçada nova. É, sem dúvida nenhuma, um grande futsal. Eu acho que o Brasil peca tão somente em alguns momentos, quando não privilegia ou quando não dá uma maior importância, a organização tática. Então, acha que pode resolver quando quiser, apenas com a questão técnica. E não é bem assim. A Croácia mostrou no último domingo que, taticamente, é possível equilibrar o jogo. É verdade que, pelos grandes alores que o Brasil tem, em alguns momentos, desequilibra. O Falcão, por exemplo, ovacionado aqui, o melhor jogador de futsal do mundo. Em alguns momentos, desequilibra. O Simi também é um grande jogador. O Índio também é um grande jogador. Ou seja, temos uma nova safra com o Robinho apresentando um grande futsal. É, sem dúvida nenhuma, um bom momento para se renovar. Porque tem que se preparar agora. Inclusive, em julho, já tem um torneio no Egito. E vai preparando tudo isso aí para buscar o ex-campeonato. Muito bem. E eu quero saber aqui do Paulo César, qual a expectativa que se vive, né, Paulo? Qual a tua expectativa para este jogo tão importante? E onde o futsal, você já falou, revitalizado. Agora, finalmente, estamos vendo o Pedro Serline literalmente lotado. Realmente, o primeiro grande evento, um evento internacional, uma envergadura. E a presença do público, né, entusiastas do futsal. Mas, ao mesmo tempo, o grande público de Mossoró aqui presente. Então, realmente, é uma grande festa. No jogo, a gente aguarda, com expectativa, uma performance melhor dessa equipe do Brasil. Que, na última partida, veio de um resultado para o futsal um tanto quanto apertado. Visto que 5x3 em futsal não é lá esse esplacar. Mas, a equipe da Croácia também é muito bem composta. É uma equipe que sabe marcar bem, mas também sai para o jogo. E a gente acredita que vai dar muitos lances aí de contra-ataque. Em virtude, exatamente, dessa pegada de cada um. Mas, a gente confia sempre na vitória do Brasil para coroar essa passagem por Mossoró. Que a gente espera que seja sempre vitoriosa por parte do selecionado do futsal brasileiro. A definição das equipes. Pois não, Fábio. O Brasil joga de Rogério, número 1. 5, Índio. 6, Tatu. 11, Cime. E 12, Falcão. Essa formação inicial do Brasil. A Croácia, com o Knez, número 1. 4, Duvat. 8, Tomitic. 10, Grovich. E 11, Patrick. Muito bem. Está aí a formação do Brasil. Formação também da Croácia. E a bola, finalmente, vai rolar aqui no ginásio. Pedro Serlino. Você sabe, o futsal são 20 minutos, mas cronometrados, né? O tempo cronometrado. Quando a bola saindo, a bola saindo dos de jogos, o cronometro para. Então, todas as informações para você que, normalmente, está aí. A bola vai rolar. Um espetáculo histórico aqui no ginásio Pedro Serlino. E você acompanhando com exclusividade, aqui na tela da sua TCM10, o seu canal local. O crescimento, o Monsenor da gente trabalhando para avançar. E rola a bola. O detalhe do meia dúzia brasileiro, o Tatu. Pega o Cime. Tocando, aparece ali o índio. E a bola já em lateral, mandando afastar aí o número 10 da equipe da Croácia. O jogador Gridovich. Falcão. No toque, buscava a penetração do Cime. A bola se perdendo pela última linha. Olha, o Brasil não conta hoje com o jogador rato, o fixo rato. Ele que sofreu uma contusão no treinamento ontem, aqui, no ginásio Pedro Serlino. Ele que é de natural de Pernambuco, Recife. Aqui, o lateral que favorece o time da Croácia. Chega o Patrick Drivec. Ele que teve bem, fez gols, inclusive, domingo. Número 10, Gridovich. Número 4, Duvac. Ainda bem para Patrick. Marcação é do Falcão. É o time croata que não é bobo. A batida pode abrir o espaço. A batida fácil, tranquila, para a defesa do Rogério. Dilma Rodrigues, essa formação do Brasil. É uma formação ofensiva. É uma formação ofensiva. Tentando sair o Tatu. Chega bem o Lourinho ali, o Patrick tentando roubar a bola. Esse é o número 11. O Cime, para o Falcão. O toque é na fuga. Mas o toque do Falcão foi algo do sensacional. Que coisa, Fábio. Uma jogada de efeito para levantar a torcida nos primeiros minutos de partida. Um toque de letra do Falcão. Lachocou as quatro, por pouco no Tomas Edges. Aí a torcida vai à loucura, ao delírio. A batida novamente do Falcão, ela se perdendo pela última linha. Rede 10. Vem aí a promoção, pontos e prêmios. Rede 10. É comprar e ganhar. Rede 10. É o novo jeito de economizar. Esse M10 ao vivo do Pedro Serrini. A torcida vai para o time. Chegou roubando o Cime. Sai chutando o Kines. Goleiro da equipe da Croácia. Desfrute os sorvetes. Uma delícia em sua boca. Faltando 18 e 23 para... E aí a bola foi e não voltou. Agora sim está voltando. Falcão tocando aqui no Tatu. Aparece o Indy para receber. Novamente agora com o Cime. Patrick faz a marcação. Passa fácil. Olha o Cime. Vai fazer a batida do Brasil. Gol! 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 É do Brasil! Tatu! A menos de 2 minutos. Faltando 18 e 10 para acabar. Tatu abre o marcador. Aqui no Pedro Serrini. Agora o Brasil tem 1. A Croácia. 0! Olha o Tatu que foi o destaque da vitória do Brasil por 5 a 3 no jogo em Fortaleza. Marcando 2 gols naquela partida. E aí voltou a marcar agora depois no lançamento do Cime. Chegou o Cime. No toque ali a bola bate nas pernas do Patrick. De qualquer maneira chegou no Fazenda. A defesa é o Kines. Goleiro croata. A tranquilidade para o goleiro brasileiro. De segunda a sexta na sua TCM 10. O seu canal local. Meio dia tem o TCM Esportes. Com a equipe de esporte TCM. Aqui 1 a 0. Vence o Brasil. É o desafio internacional. Número 4 trabalhando da equipe croata o Duvac. Esse é o Tomisic. Era para o Patrick. Tranquilidade a saída de bola. E o Falcão já repõe o jogo. Tentou no índio. Voltando no Falcão. Amortece faz jogada. A galera vibra. Esse é o alto do gol. O Tatu. Detalhe para você. Chega bem o índio. Tocando no Cime. Desce bem o Brasil. Olha o Falcão. Voltou a batida. Era novamente o Tatu na bola ajeitada pelo Falcão. E agora a bola não tomou o caminho do gol. Mas pegou o árbitro número 2 ali no fundo da quadra. A torcida logicamente que faz a festa qualquer com... Até com lances inusitados. Gilmar Rodrigues e o jogo. A formação é ofensiva. Ou fica o Cime ou o Tatu. O Brasil gira com 3 na frente. O Falcão tem total liberdade. Inclusive para construir as jogadas como pivô. Serve muito mais como pivô. Como construtor das jogadas para quem chega para bater no gol. Aqui a reposição de bola. Vai descendo bem o time croata. Abriu espaço. Chegou dominando o número 10. Que era justamente o Gridovich. Voltou com o Patrick. Chegava bem. Desarmando o Tatu. Mas o lateral... É para a equipe da Croácia. Já foi cobrado. O chuque do Gridovich. Bora explode ali nas pernas do defensor brasileiro. E vai pela última linha. É esquinado. Kaline, Michele e Vinícius Duartes. Eles estão na abolição 2. Acompanhando o assunto TCM ao vivo. Faltando 16 e 33 para acabar. Aí a manifestação de carinho do torcedor moçoroense para com a seleção brasileira de futsal. Simbi. Tocando o Simbi. Bem marcado pelo Patrick. Passou mão. Perdeu o bola ao Falcão. Olha o contra-ataque da Croácia. Chegou a batida. Gol! É da Croácia. Patrick Gridovich faz o gol de empate aqui no ginásio Pedro Serline. Uma bola perdida aí no meio da quadra. O contra-ataque 2 contra 2 foi fatal, Fábio. Eram 2 contra 2. No final, 2 contra 1. O Tomicite pegou a saída do goleiro Rogério. Tocou para o Patrick. Rolou o mansinho para dentro do gol, empatando o jogo. Dando um atucho da água fria. O momento da torcida do Brasil. Um a um. Empata a Croácia. Aquilo que o Gilmar dizia. É um time que já mostrou as suas qualidades. É verdade. Agora, a questão do Brasil. E o Brasil vem pecando repetidas vezes. No fundamento que é muito importante no futsal. Que é o passe. Principalmente na saída de bola. E pecando nesse fundamento aí. Na saída de bola. Arma o contra-ataque. Arma a jogada para o adversário. No caso, é a Croácia. A Croácia fez isso no último domingo. E está reeditando hoje. Agora, o que a Croácia não consegue reeditar hoje. É a marcação. Não marca tão bem como marcava domingo. Mas é o Brasil que tentava com o Falcão. Uma jogada para o jogador. Que é justamente o Tatu. Consegue recuperar essa bola. Batida. Espalmou. Chega ao Cime. Novamente. Faz milagres o goleiro que desce. Foi bem o goleirão croata nesta bola. Que que é isso, rapaz? Blitz total do Brasil. Olha a tocada aí. Para o Cime. Mas antes chegava bem na defesa. Fazendo ali o corte. O Gredovic. Dois nomes do jogo anterior. Voltando a se destacar. Tatu pelo Brasil. Que nem isso pela equipe da Croácia. A zona bateira do Tatu. Ela vai pela última linha. Deposição de bola para o time croata. Um a um. É aquilo, né? Quem esperava um jogo fácil. Realmente não. Esse time já mostrou que não é bobo, né? Paulo César. É, como vimos na partida lá em Fortaleza. É, o time de Croácia tem qualidades. Até nem parece aquela equipe europeia, né? Mais marrenta. É uma equipe que também sabe criar. Também sabe partir para o improviso. Mas a equipe do Brasil vem se apresentando muito bem. E eu acho que esse placar deve mudar logo, logo. O pneu também é o nosso convidado especial e muda a equipe croata. Entra o número 7, Ozibov. Para a saída do Gredovic. Chega Simi. Dominando, recebendo a marcação justamente do Ozibov. A marcação é falta. Falta em cima do Cime. Pela esquerda, a primeira falta do jogo. Faltando 14,45. E o Brasil daqui a pouquinho mexe. Vai para o jogo número 3, o Wilde. Ele aqui é pivô. Wilde que é cearense, na fala. É, Wilde. Ele é cearense. Um jogador que atua como pivô. E um jogador de apenas 24 anos de idade. Ele é de Oroes, do Ceará. Agora o detalhe. O Wilde é o Brasil, do Brasil para o mundo. Então ele atua no futebol da Espanha. Para onde muitos jogadores do Brasil têm migrado, né? Você viu a pressão do torcedor brasileiro. O torcedor moçoroense fazendo a festa aqui. O ginásio Pedro Cialino. Chega bem o Falcão. Para o Tatu. Abre o espaço para o Winde. Abatido. Ela vai pela última linha. Mossoró da gente. Trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí. A promoção, pontos e prêmios. Rede 10. É comprar e ganhar. Rede 10. O novo jeito de economizar. E ainda desfruta os sorvetes. Uma delícia em sua boca. O Brasil descia. Tentava chegar. O índio. Aí o detalhe. A preocupação do técnico. Paulo César. O PC de Oliveira. O Wilde entrou para a saída do sim. Número 11. Faltando 14 minutos. Para acabar o primeiro tempo. Um para o Brasil. Um também para a Croácia. O técnico Pessoa começa a mudar, professor. É verdade. Mas Paulo César, ele trabalha sempre com essas mudanças. Até porque essa é uma fase preparatória. Isso é um laboratório para o Paulo César. Então ele observa todas as possibilidades. Todas as opções que ele tem no banco. E trabalha com essas opções. Isso é muito bom. Como laboratório, não poderia ser melhor. Os croatas reclamaram desta falta. Que o Atro marcou em cima do Falcão, Cóbio. É, só que o meia dúzia, Salacan. Que está na quadra. Puxou pela camisa o Falcão. Falta bem anotada. Olha o Falcão. Pode até bater direto. Prefere a batida. Esquisita. Número 3. Brasileiro Wilde. Mesmo assim recupera o Falcão. Começando a jogada aqui com o Wilde. Tocou aqui no Tatu. Ao todo o gol brasileiro. Índio. Ainda Índio. Marcado pelo Salacan. Ele, o Patrick. Chegou o Wilde. Tentou voltar. Não conseguiu. Houve o toque do jogador croata. Bola pela linha de lado. Olha o Índio. Deixa a quadra para a entrada do Leco. Número 8. Toda terça, 7 da noite. Tem TCM Debate com o Nilo Santos. Você sabe. Um pouquinho, né? O Nilo aí conversando com você. Através do seu canal 10. Da sua TCM 10. O seu canal local. A cobrança do Tatu. Forma equivocada. Bola. Saindo aqui pela linha de lado. Ainda o trabalho do time croata com o número 2, o Puga. No futsal há uma... Você trabalha muito. Não tem a quantidade de substituições. Então isso faz com que seja um jogo muito dinâmico, Gilmar Rodrigues. Sem dúvida nenhuma, não é? E quando nós falávamos nos laboratórios, isso até justifica a questão dos passos errados. Das jogadas erradas. Que normalmente o torcedor não está acostumado a ver. Olha o Falcão, a batida. Chegou o Brasil na trave. A jogada individual do Falcão. Tentou perder. Chegou ali. Explodiram na trave. Quase, quase o segundo gol brasileiro. É a firula do Falcão. Valeu. Chutou. Embora não tenha tomado o destino do gol, sobrou para o Leco. Explodiu no travessor. A torcida gostou. E é o Brasil que tenta novamente a sua iniciativa. Chegou bem a Croácia. De fora, mas bem distante. Chegou batendo meia dúzia. Jogador Salacan. Que fez gol o domingo, né? Fez gol. Fez gol o Salacan. E eu diria que tem dois jogadores aí que tem habilidade, tem uma qualidade técnica muito boa. Até parece brasileiros. Que é o Salacan e o Drambic. Mas é o Falcão. Recebendo o Falcão pode até bater. Bateu. Explodindo aí pela última linha. Mossoró da gente trabalhando para avançar. Nessa transmissão ao vivo da sua TCM com exclusividade. A você, assinante 10. Você que, de forma cômoda, está recebendo as imagens. A TCM teve cabo Mossoró. Olha, na quadra, Stankovic pela Croácia. E o técnico Miko Martic, já viu aqui, fez sinal para o anotador pedindo tempo. Aí o detalhe do técnico croata, o Miko Martic. Brasil já mudou, já entrou o Fernandinho. O número 9. Este é o Falcão. Abra espaço, domina. Quem aparece o número 3, que é o Wilde. Agora com o Lec. A jogada foi do Fernandinho. Arbitragem está parando. Dando a saída de bola. Olha o Brasil descendo. E agora sim. O técnico croata pediu a mesa atendendo ao técnico croata. Isso, Fábio. Exatamente. Vamos aproveitar o pedido de tempo para ouvir as palavras do técnico. As instruções do técnico do Brasil. O PC. Então o que acontece? Esse passe não precisa ser feito aqui do meio. Pode ser um pouco para cá. E quando você faz o passe lá embaixo, o nosso homem do meio tem que estar abrindo um pouquinho nessa direção. E o que passou está no meio parado. É o que aconteceu aqui agora. Para que esse homem, que é o corredor, consiga ir embora. Se essa posse está consistente porque a pressão não aconteceu, o corredor pode ir embora. O problema é que se está apertado lá, é o homem que controla para ser apoio. Mas por trás da primeira linha, quando a gente joga por trás da primeira linha dele, a primeira tem um, eles encaixam a marcação. Quando eles têm dois, os dois pedem câmbio. E com o homem livre. Gilmar Rodrigues. É tranquilo, sem dúvida nenhuma. Perfeito Paulo César. Aprendeu bastante a lição do último domingo. Quando ele se viu encaixotado na sua própria quadra pela equipe da Croácia. Agora não, agora ele avança a equipe, consegue girar bem e confundir a marcação da Croácia. Inclusive o técnico da Croácia, o Mirto Martic, Lico Martic, pediu tempo exatamente para tentar corrigir essa marcação. Que ainda não conseguiu corrigir. Mas é o Falcão. Olha o Fernandinho voltando no Falcão. Abre o espaço agora com o número 3, que é o Hilder. Pode até bater para o gol. Chegou bem, dominou o entrega. Agora para o Leco. É o Brasil buscando o segundo gol. Está 1 a 1, faltando 11 e 23 para acabar o primeiro tempo. É a sua terceira mostrando as emoções do futsal ao vivo para você, amigo assinante. Chega abrindo espaço o time do Brasil. Trabalha já no campo de ataque, no campo de ataque da equipe da Croácia. Fez a jogada no meio. Era o número 3, o jogador Tuilde tentava a penetração do jogador Fernandinho. Chegou bem para fazer o corte. O número 2, croata, o jogador Puga. Aqui um para o Brasil, um também para a Croácia. Mossoró da gente, trabalhando para avançar. Rede 10, vem aí. A promoção, pontos e prêmios. Rede 10, a comprar e ganhar. Rede 10, o novo jeito de economizar. Desfrute os sorvetes. Uma delícia em sua boca. Vai sojando a equipe croata, falta. Agora foi em cima do número 2, o Purgá. Chegou forte o Fernandinho, Fabio. É a segunda falta do Brasil, faltando 11 minutos e 5. Chegou roubando o Brasil. Tentou fazer uma jogada de efeito do Falcão, mas dá contra-ataque, 2 contra 1. Chega na hora certa, salvando a pátria, o Fernandinho. É uma jogada de efeito do Falcão, mas é uma jogada que leva perigo. Ele deixou agora o time croata na cara do gol. 2 contra 1, 2 contra 1. Esquinado, número 2, Purgá, cobrou, bateu. Gol! É! Da Croácia! Osibov, número 7, numa falha do sistema defensivo brasileiro. Vira que vira Croácia, Fabio. Batida forte do tanto bola, do número 2, Purgá, e aí foi lá. O Osibov, ele que entrou no decorrer da partida, apareceu como um raio. Marcou legal, virando o jogo. Mas é o Brasil que pode empatar a batida do Fernandinho. É a bola se perdendo pela última linha. Não pode bobear com esse time croata. Não pode bobear. É assim no futebol de campo e assim também no futsal. É verdade. A questão é que a Croácia sobe muito rápido. Ela vê muito rápido a defesa, o ataque. As bolas roubadas no meio da quadra, elas conseguem encaixar o contra-ataque rapidamente. E o Brasil erra passes. E nos erros de passes é que a Croácia consegue armar e jogar de contra-ataque. Agora não. Agora foi uma falha de marcação tremenda, porque a bola passou numa bola parada. A bola passou livre dentro da área e não se concebe de forma nenhuma. Agora, veja bem, pesando tudo isso, é um laboratório, fase de preparação. Mas a torcida quer a vitória. A torcida até esperava muitos gols. É. Aí o Falcão para a cobrança do lateral, já cobrado. Está chegando o Fernandinho. Esse é o Wilder. Para o Falcão. Mas era quem batia o número 9, o Fernandinho. Olha pela última linha. Esse goleiro da Croácia já mostrou as suas qualidades. Aí a preocupação do técnico Paulo Celsa de Oliveira. Você conferiu. E ele foi um dos nomes no jogo de Fortaleza. Placar de 5x3. Poderia ter sido bem mais elástico. Não fossem suas intervenções. Aumenta o Falcão. Dominando. Tocando com o Fernandinho. Está voltando o espaço. Agora com o Leco. Pode até bater. Daí. Pegou no Falcão. Não entendeu a jogada. Falcão aplaudiu. Inclusive o Leco. Aí o detalhe é do torcedor. O Mossoróense é apreensivo. Paulo César aqui. A Croácia vira. É. Eu acho que é o momento da partida. O Brasil tem como rever esse placar. Acho que o treinador deve estar fazendo algumas mexidas aí. Mas é esse período de adaptação mesmo. E muita coisa ainda não dá certo. Mas eu acho que o Brasil precisa acertar um pouco mais a pontaria. Para levar mais perigo ao gol do Croato. E a Croácia que trabalha com o número 4 do Vat. Chegou tocando. Olha o contra-ataque. A descida do Grudovic. Tenta recuperar a bola. O Brasil. E consegue aí o lateral. Está cobrado pelo Falcão. No meio já encontra o Leco. Esse é o Fernandinho. Ficou forte em cima dele. Número 4. O do Vat. Apenas lateral. Insiste o Brasil tentando empatar o jogo aqui no ginásio. Pedro Serlino faltando 9 e 23. Olha o Brasil. Tocou no meio para o Fernandinho. Mas estava atento, Kness. Goleiro da equipe croata. Já está voltando a quadra o Patrick. Ao todo o primeiro gol da equipe da Croácia. Gilmar Rodrigues e o jogo. A Croácia toca a bola. Gira. Os quatro jogadores inclusive giram. Fazem um bom giro em quadra. Tocam bem a bola. Tem um excelente fundamento que é o passe. Isso é muito importante no futsal. E tem uma facilidade muito grande de sair em contra-ataque. Vai armando o contra-ataque com facilidade. Mais uma descida do time croata. Era o Gridovic que batia. E é até um pouco distante. O bola explodiu no time do jogador brasileiro e foi a lateral já cobrada. Daqui a pouquinho o Tatu e o Simi estarão de volta na quadra. Com aquela formação tentando o técnico PC. Aquela formação inicial, né Fábio? Exatamente. O time croata, estava vendo aqui, o time já jogou 36 partidas amistosas, né? E conseguiu bons resultados. 21 vitórias. Inclusive jogou mais amistosamente do que o próprio Brasil. O Brasil jogou 32 vezes. Isso em amistosos internacionais. É, amistosos internacionais. É bom que se diga isso. Tem mais experiência em termos de amistosos a Croácia. Mas também ali na Europa, né? Os países europeus, todos eles se enfrentam frequentemente. Mas é o Brasil que desce, pode empatar, batido, explodiu. Vai bater o Brasil na trave. Já carimbou a trave o Brasil três vezes. Mais um contra-ataque da Croácia. É o número 3, o Gradovic. Chegou, bateu, mas agora estava atento o Rogério. Que que é isso, Fábio? Essa trave aí esquisita. Três bolas, Jair. É verdade, está sendo a salvadora daqui da Croácia. Olha, o Brasil pode até empatar. Chegou no carrinho, atento no Andrés Gradovic. Acaba tocando. Mas o time da Croácia está fazendo um jogo como se fosse decisão do campeonato, Jumar. É verdade. Mas é porque é um time que tem essa característica de jogar forte, de fazer uma boa marcação. Se der certo armar o contra-ataque, eles armam. Mas a princípio, a priori, é marcar bem. É isso que a Croácia tenta fazer. E olha que não está marcando tão bem quanto marcou o domingo. Agora, sem dúvida nenhuma, concordo com o Fábio, quando diz que o Pnez realmente está fechando, né? Está com a felicidade extrema. Quando ele não defende, tem a trave lá, né? Sem dúvida nenhuma. Bom goleiro tem que ter sorte. Olha aí, muita reclamação do Falcão há pouco tempo, porque ele já escurrou duas vezes. A quadra molhada. Só agora os enxugadores entraram e providenciaram. Olha a batida do Brasil. Era a jogada individual do Wilder. Aparece o Fernandinho para a cobrança. Cime de volta à quadra. A saída do número 3, justamente o Wilder. Chegou bem o Tatu, o autor do gol brasileiro, o Fernandinho voltando no Tatu. É o time do Brasil que perde pelo placar de 2 a 1. Faltando 7 e 20. Fernandinho. Abrendo a jogada com o Cime novamente agora. O toque no Tatu, voltou agora no Fernandinho. Vai tentando envolver a equipe da Croácia, a seleção brasileira. O Tzal que busca uma vaga nos Jogos Olímpicos. E o árbitro chama o número 7, Ozyboff. E chama também o jogador do Brasil, o Fernandinho. Dá uma dura nos dois, Fábio. O Fernandinho, ele alega que levaram, sofreram uma cotovelada do jogador da Croácia. Não aceitou naquele momento as desculpas do jogador croata. Aqui o Brasil se armando atrás, perdendo por 2 a 1. Desafio internacional, Brasil. Perdendo por 2 a 1, a destino do Brasil. Agora saindo pela lateral. Cime na cobrança. Atu. Busca o espaço do meio, tentou voltar novamente no Cime. Esse é o número 8, o jogador Leco. O Fernandinho está voltando agora com o Cime. Leco, pode até bater daí. Ainda Leco, no Cime. Voltou bem marcado, está bem fechada a equipe croata ali atrás. Não dando espaço para a penetração da seleção brasileira. Chega bem o Brasil. Abriu espaço, olha o Tatu. Consegue evitar que a bola saia, mas ela fica nas mãos do goleiro Knes. Tranquila, tranquila a defesa. Faltando 6 minutos, Gilmar. E o jogo? A Croácia é uma equipe metódica. Encaixou a marcação agora e consegue tirar o espaço. O Brasil tem espaço na sua quadra, mas na quadra da Croácia, ela fecha bem. Ela tira todo o espaço e não permite que a seleção jogue. Agora, o que pode mudar essa situação? De repente, a qualidade técnica do jogador brasileiro. Criando uma jogada inusitada e tirando, de repente, a marcação da Croácia de tempo. Aí pode mudar, sim, o ritmo do jogo. Desafio internacional Brasil e Croácia. Na sua TCM 10, o seu canal local. Oferecimento, Moçoró, da gente trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí a promoção de pontos e prêmios. Rede 10. É comprar e ganhar. Rede 10 é o novo jeito de economizar. Brasil descendo, toca a bola. Chegou o Fernandinho. Marcação do Patrick. Jogar individual. Voltando agora para o meio. Botou o pé, salvador. Número 8, Tomisic. Cede o lateral. É lateral para o Brasil. É, e o Fernandinho deixa a quadra para a entrada do Falcão, número 12. Voltando o Falcão. E a torcida aplaude. Purgar. Tocando no Patrick, voltando no Purgar. Ainda Patrick. Este, número 8, Tomisic. Croácia que vence por 2 a 1, faltando 5. A Cabral, para acabar o primeiro tempo. Toda segunda, às 7 da noite, você sabe, tem o nosso Bate-Bola TCM. Onde o debate, o assunto é o futebol do Rio Grande do Norte. Com detalhes, com precisão para o futebol de Mossoró. Dia 31 de julho tem Série C, Campeonato Brasileiro. Série C, o Baraúna está lá. Índio na quadra. Aí o Brasil, número 5, trabalhando. Chegou o Tatu para o Índio. O Brasil agora tem sua formação inicial. Com o Índio, Tatu, Sim e Falcão. E o Rogério no gol, né? Chegou bem. Aparecendo para fazer aquele corte, o Osibol. Este é o Falcão. Índio, tocando no Tatu, voltando aqui no Falcão. A batida, aliás, era do Cime. Olha lá pela última linha. Paulo César, faltando 4 minutos. O Brasil vai, nesse primeiro tempo, perdendo. O resultado surpreendente para o torcedor maçoroense. É, realmente o resultado não é o esperado. Porém, o Croácia se mostrou mais eficiente na hora da finalização. O Brasil está desperdiçando algumas chances. E eu acredito que deve melhorar com o passar do tempo. Mas esse tempo urge, né? Perdeu uma falta. A torcida reclamou. É falta contra a Croácia. Rapidamente muda o time croata. A torcida... Que beleza ver esse inácio lotado. Finalmente era, Fábio. É verdade. Está uma maravilha. Fica só vagos os cantos. Aquelas extremidades que não dão visão total do jogo, né? Da quadra. Mas o resto é lotado. Está do jeito que a gente gostaria de ver. Desde o seu princípio. E que assim seja. A jogada ensaiada do time brasileiro. Foi explodindo na barragem. Humana do time da Croácia. O contra-ataque é perigoso. É do Croácia que deu uma falta. Mas parece que tropeçou sozinho. A arbitragem não deu. Esse é o Tomicic. Tentou fazer a jogada. Bom jogador. E a falta em cima dele. Falta justamente do Falcão. Falcão tomou entre as pernas ali. Tomicic foi uma jogada de mestre ali. Esse time não é bobo, Gilmar. Esse time vem dando trabalho. É um bom teste para o técnico PC. Sem dúvida nenhuma. Aquilo que nós falávamos. É um time que se defende muito bem. Parte muito bem da defesa ao ataque. Agora tem um detalhe. Pelo placar. E pela forma como a Croácia está se comportando. O clima de amistoso vai ficando para lá. Não é verdade? Não está tão amistoso assim não. Ninguém quer perder, né, Gilmar? Sem dúvida nenhuma. E a Croácia cobra falta contra a Pacta do Brasil. A vincida do Cime. Agora quem perde tempo é o Brasil. O PC perde tempo. O que precisa fazer o PC para consertar este time? E buscar o resultado. E buscar o resultado. Olha, o que eu acho é o seguinte. Eu acho o Falcão um pouco produtivo. É preciso explorar mais o Falcão. Até como jogador mais experiente. E um jogador que pode construir mais as jogadas. O Cime abrindo pela esquerda. O Tatu mais pela direita. O Falcão ficando como fixo. Mas um fixo avançado. E preparando as jogadas para chegar concluindo. Ou então jogando como pivô. E preparando para quem chega a bater. Eu acho que a equipe se torna mais produtiva. Ou seja, tem que buscar meios de confundir a forte marcação. E não é jogando bola de um lado ou outro. Pelas alas, por exemplo. Que consegue confundir a marcação. Porque a marcação se desloca em bloco. E quando se desloca em bloco. Fecha todos os espaços. Faltando 3 e 30 para acabar o primeiro tempo. Desafio Internacional Brasil e Groácia. Oferecimento. Mostra o rol da gente. Trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí a promoção. Pontos e prêmios. Rede 10. É comprar e ganhar. Rede 10. O novo jeito de economizar. Desfrute sorvete. Uma delícia em sua boca. Detalhe do lateral. Cobrado pelo jogador Tatu. Ao todo junto com o gol brasileiro. Primeiro tempo. Brasil perde. Chegou bem o time brasileiro. Era justamente com o índio. Buscava o Falcão ali no meio da área. Mas a bola pegou velocidade. Pegou força. Acabou escapulindo. Vai para a cobrança. O Tumicic. Já mostrou habilidade. Esse é o número 3. Stankovic. Consegue passar. No toque ainda. Stankovic. Mas agora. Engrossa. Ele se entusiasmou. Fábio. Ele se entusiasmou. Se entusiasmou. E esqueceu do final da quadra. Acabou. Atrapassando a linha lateral. Simi. Voltando com o Falcão. Parece bem o Tatu para receber. Começa a jogada com o Simi. Bateu. Chegou o Falcão. De cabeça. A bola não entra. Mas é um show o Falcão. Que isso. Ele tentou por baixo. Não conseguiu por cima. Também não. Brilhando a estrada do Kinez. Mas mais uma vez. Garantindo o placar do 2 a 1. O Falcão recebe a força da galera agora. Pintou o seu nome. Isso é para quem sabe. Olha o Simi. A batida. Espalda. O Tinez. Mais uma batida forte do time brasileiro. Estava atento o goleiro croata. É um verdadeiro mágico. É um verdadeiro mágico, né, Gilmar? Um verdadeiro mágico. Incendia realmente a torcida. Porque faz jogadas de efeito fantásticas. É um grande jogador. Tatu. Chama para o jogo o Rogério. Este é o Índio. Novamente no jogador que é o Tatu. Aí o Índio. A Croácia tentando buscar, marcar a saída de bola da equipe brasileira. Faltando 2 e 14. Primeiro tempo vence a Croácia 2 a 1. Patrick e o Osibov marcaram para a Croácia. Enquanto que o Tatu descontou. Aliás, saiu na frente do time brasileiro. Foi o jogador do Tatu. E a sua TC me mostrando para você, amigo assinante, que tem o privilégio de estar conosco. No seu Canal 10, no seu canal local. Você está acompanhando essa festa junina aqui em Mossoró. Show de transmissão também do seu Canal 10. Aqui é o Brasil que se articula. Simi. Bem marcado ali pelo Gridovic. Voltando agora no Índio. Rápido para o Tatu. Pode até bater para o gol, mas ele prefere o toque no Falcão para o Índio. Aí o Brasil não consegue chegar, né? Acho que a questão da falta de... Ele está chegando agora. Jogadores que estavam na Europa, alguns deles. Outros no Brasil estão se encontrando agora. Mas o contra-ataque é perigoso. Consegue bem ali, já na quadra, o Fernandinho. E é ele que vai para a bola. Fernandinho. Chegou bem roubando o Osibov. Voltou do segundo gol da equipe da Croácia. Domina Simi. Botou para cá, pediu a falta. Não houve nada. Diz a arbitragem. O senhor João Antônio Silva, de Sandra Cadrena, disse que não houve absolutamente nada. E o Patrick, da Croácia, está de volta na quadra. Os jogadores que estão no elenco do Brasil hoje nesse jogo. Apenas o Robinho, número 10. O Leco, número 8. E o Rato, além do Thiago, número 2, que é o goleiro de reserva. E o César Paulo, que é o pivô, não entraram na partida. O Leco, o 8, já entrou, né? Aliás, o Rato, o César Paulo e o Thiago. Muito bem. E mais o Robinho, número 10. Que é a ala. O Robinho que é um das novidades. É um dos novos dessa seleção. Também é um jogador nordestino. Ele é de Olinda, de Pernambuco. E tem 21 anos de idade. Tem 22 anos e atua na Bélgica. Olha o Rogério. Pode até bater para o gol, Rogério. No meio da quadra. Dispondo demais na seleção brasileira com o Falcão. Voltando no Rogério. No toque, voltando no índio. Mas o Brasil perde por 2 a 1. Pode perder essa bola aí, né? Ele goza. Faltando 38 segundos. Simi. Índio. Tocou no Rogério. Com relação à posse de bola, o Brasil é absoluto, né? Mas isso tem que fazer. Tem que chegar no gol. Absoluto. Agora, veja bem. O Brasil peca na construção das jogadas em virtude da forte marcação. Isso está até se tornando redundante. Redundante. Mas é necessário que coloque isso para o amigo assinante. A Croácia marca muito bem. De repente, ele está em casa demais. Mas o Brasil tem muita posse de bola. Gira a bola de um lado para outro. Não consegue converter essas jogadas em gols. Porque a marcação da Croácia é muito forte. Na sua quadra, fecha todos os espaços. Faltando pouco mais de 20 segundos. O jogo é acabado no primeiro tempo. Olha o Brasil. Pegou o Fernandinho. De cabeça roubou o cime para o Fernandinho. Estava bem atento à defesa croata com o Gredovic. Mesmo assim, Fernandinho consegue buscar essa bola. O torcido ainda quer o impacto do primeiro tempo. Bola com o índio. Tocou no Fernandinho. Para o Falcão. Bem marcado pelo Stankovic. E aí o lateral é para a Croácia. Faltando 4 segundos para o jogo acabar. No primeiro tempo. E aí? Nove milésimos. Pois é, tá? O jogo vai acabar o primeiro tempo. Dois para a Croácia. Um para o Brasil. O resultado aqui. Um tempo surpreendente. Final do primeiro tempo. De dois para a Croácia. Um para o Brasil. Eu quero ouvir a opinião de Paulo César de Oliveira. E aí, Paulo César, sua opinião do primeiro tempo? É, não podemos dizer que o Brasil teve aí uma atuação brilhante nesse primeiro tempo. O placar já diz isso. Mas, mesmo assim, a qualidade do futsal brasileiro nos deixa numa condição de ver um show a parte de alguns atletas, mesmo perdendo. Se esse é o caminho para a vitória, aí são outros 500. Mas a gente observa que politicamente correto. O jogador Wilde, número 12, Falcão. Tem número meia dúzia, o Tatu. E o número 8, Leco, essa formação inicial do Brasil para a segunda etapa. Muito bem. Detalhe a informação do Fábio Oliveira. E a bola vai rolar no segundo tempo. Aqui no ginásio, Pedro Cialini. O detalhe do Patrick Drindic. Rola a bola para o segundo tempo. E a Toceme contando a história deste desafio internacional. Brasil e Croácia. Chega bem o número 3 da equipe do Brasil trabalhando o Wilde. O Wilde toca, buscava ali a penetração do Tatu. Mas aí a bola chega fácil, fácil para o domínio. Reposição de bola para a equipe da Croácia. Moçorota, gente, trabalhando para avançar. Falcão. Pode até bater daí, Falcão. Olha o time do Brasil. Vai fazer, vai fazer. Chegou, bateu. Gol! É gol, Brasil! Leco! Acreditou na jogada, bateu duas vezes para fazer o segundo empate. Ah, o jogo aqui no Pedro Cialini. Exatamente há 23 segundos. Tudo igual. Dois para o Brasil, dois para a Croácia, Fábio. Uma tabelinha com o jogador Falcão. E depois do gol, bastante comemorado pelo Leco. Ele que atua ao lado do próprio Falcão, lá no Malve Santa Catarina. Ele que tem apenas 21 anos de idade, no Malve Jaraguá. É, Jaraguá do Sul de Santa Catarina. Exatamente. Ele que é fixo e atua exatamente lá do Falcão. Por isso ele foi logo, correu para o Falcão, abraçou e comemorou muito gol. O jogador Leco, gol de empate no início do segundo tempo. E aí um gol da insistência, será? Bateu duas vezes para fazer, Gilman? É verdade, tem que insistir. É um jogo, inclusive, da inteligência também, né? Buscar o espaço também. Olha o Brasil insistindo, vai virar um jogo abatido. Odeu, Alice Palmouquinez. Vem com tudo o Brasil. A dura do PC Oliveira. No venciário. É o Leco, autou do segundo gol. No toque para o Falcão. Chega no meio, aparece ali o jogador que é o Hildo. Ainda o Falcão tentou abrir o espaço, sobrou para o Patrick. Patrick domina. É habilidoso, mas perde a jogada. Falcão dominou. Está voltando contra o Atu, pode até bater ali. Palmou mais uma vez o goleirão croata. É um paredaço. Que aparece para dominar o Grudovic. E a falta em cima dele, falta justamente do Alastro Falcão. Paulo César, o Brasil volta e consegue um gol importante, logo no comecinho do segundo tempo. Com certeza o gol importante para dar aquela reanimação, reanimada. Mas a equipe da Croácia tem a sua catimba. Você observa o jogador 10. Já começa ali a ter uma certa recha ali, um certo atrito com o nosso craque, Falcão. E a gente espera que o Falcão não entre na dele. É a TCM 10 ao vivo no ginásio Pedro Cialini. Desafio internacional Brasil e Croácia. Nós queremos agradecer mais uma vez a gentileza da Confederação Brasileira de Futsal. Que, lógico, viu a necessidade da TCM fazer este jogo importante. A Croácia descendo. Uma jogada de efeito. Mas estava atento o goleirão, o Thiago número 2. E o Brasil insiste. Jogo bastante movimentado. Olha o Patrick. Na disputa de bola, justamente com o Leca. Chegou bem, vai ganhar o lateral, a equipe croata. 2 a 2 é o placar. Faltando 18 minutos para acabar o jogo. Desafio internacional que você confere com exclusividade na tela da TCM 10, o seu canal local. A saída de bola, justamente para a equipe da Croácia. Esse é o detalhe aí do número 11, o Patrick Dridick. Ele que fez o primeiro gol. Chegou nas mãos do Thiago. Leca. Leca. Está voltando agora com o Wilde. Falcão. Não consegue dominar bem o Wilde. Bola pela linha de lado. E aí o torcedor tudo aplaude. Aplaudindo a seleção brasileira. É a terceira vez que a seleção brasileira joga em Mossoró. É o terceiro compromisso. E Mossoró de parabéns, Jumar, por esta obra magnífica que é o ginásio Pedro Serlino. Tomicic deixou a quadra. E Sivrag já está na equipe da Croácia. Número 13. O acontecimento dessa envergadura é muito interessante porque serve, sobretudo, para dar um maior dinamismo ao futsal Mossoróense. Nós sabemos, vocês estão apaixonados pelo futsal Jumar. Fica feliz, né? De ver um espetáculo desse, numa obra tão grandiosa como é o Pedro Serlino. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a gente fica buscando adjetivos para mensurar a felicidade no encontro, na verdade. Este é o Leco. O Milano contatou, aparece bem o jogador que é o Falcão. Este é o número 3, Wilde. Bem marcado, o time croata se fecha ali no meio. O time, olha o Brasil descendo a batida. Que bela, a tabelinha ali do número Wilde com o jogador Leco. Finalização do Leco. Ela vai pela última linha. Levou o perigo. O goleirão estava no lance, Fábio. Estava. Inclusive, o Leco chegou a pedir um toque do goleiro. Pedindo ali o canto bola, mas o juiz, o Marco Antônio, preferiu marcar a série de bola para a meta do goleiro da Croácia, o Quinez. Que é um dos astros do jogo. Pelo menos, até agora, tem merecido o destaque na partida do goleiro da Croácia. Registrar a presença da Rádio Rural de Mossoró, com o Beiro Carlos Cavalcante, levando as emoções. Também, para você que sempre acompanha o trabalho da nossa co-irmã, Rural de Mossoró. Aqui o lateral é para a equipe da Croácia. Dois a dois. Próximo compromisso. Terá justamente no ginásio Constâncio Vieira. em Aracaju, Sergipe, no dia 16. O toque para o ataque da Croácia. Protege bem o goleiro. O Thiago. Já vai puxar o contra-ataque para a equipe da seleção brasileira. A bitragem está mandando parar. Agora sim. Tatu. Bateu o Tatu. Bate forte. Chegou bem em fazendo. Puxando o contra-ataque. O Sivrag. Tocou no Gridovich. Mas a bola é brasileira. Não, ele está dando o escanteio, Fábio. O último toque do jogador do Brasil. Tranquilidade do número 8, Lé, com o autor do segundo gol. Roda muito a equipe croata. Roda bem mais do que a equipe brasileira. Quer dizer, a quantidade de jogadores que muda constantemente. É verdade. Até porque se desgasta mais fisicamente. Agora o Brasil voltou com um sistema de marcação diferente agora. O Brasil voltou marcando em cima, tirando espaço da Croácia. Você viu o detalhe da torcedora brasileira. O torcedor Mossoróez fazendo essa festa verde e amarela. Olha a Croácia. Chegou, passou pela bola. O leque estava atento. O goleiro, o Thiago, dá um chutão para frente. Faltando 16 e 20 para acabar o jogo. O Purgá dominou. Ainda Purgá. Esse número 10, o Gridovic. Trabalhando com o meia dúzia, jogador Salacan. Roubada de bola. Tentava chegar ao Hilde. Estava atento. O Lourão Kines botou pela linha de lado. Quase, quase o terceiro, Fábio. Quase aí na roubada de bola do Brasil. Mas a zaga estava atenta aí. O último jogador da equipe da Croácia. E a Croácia que pôs na quadra o número 6. O jogador Salacan. Está de volta à quadra. Ailek domina pelo time brasileiro. Desceu com o Hilde. Até o forte o Hilde na jogada individual. Apenas observou o goleiro croata. A bola se perdendo pela última linha. Desafio internacional Brasil e Croácia. Oferecimento. Mostra a roda a gente. Trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí a promoção. Pontos e prêmios. Rede 10. A comprar e ganhar. Rede 10. Um novo jeito de economizar. E desfrute os sorvetes. Uma delícia em sua boca. Fica por baixo. No meio a dúzia. O Tatu botando. Cedendo o lateral. Muda de novo o Brasil, Fábio. Mudou. Está de volta ao Cime. Número 11. Deixou a quadra. O número 3. O Hilde. Falcão na jogada individual. Tocou no Cime. Já passou pela bola. Não conseguiu acompanhar. Já estava meio desequilibrado. Falcão reclamando da arbitragem. Ele está reclamando que mais vezes foi puxado pela camisa e a arbitragem não marcaram a falta. Faltando 15 e 30. E a Croácia trabalhando com o número 2, justamente que é o Purgá. O toque era para o Hilt. Ele não entrou no primeiro tempo. Hilt, número 9. Está entrando agora no segundo tempo. Um dos poucos jogadores da Croácia que não participaram da primeira etapa. Olha o Brasil descendo com o Falcão. O gol para o Leco ainda brigando muito pela bola. O Falcão. O time do Falcão. Jaraguá do Sul. E uma das equipes classificadas. Para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal. Faltando um pouco mais de 15 minutos, professor, para encerrar o jogo. O que é que precisa fazer o Brasil para conseguir essa vitória? Para buscar o espaço? O Brasil está bem. Eu acho apenas que o Brasil deve insistir mais na criação de jogadas pelo meio. Abrindo para a ala. E que essa bola seja devolvida novamente no meio. Porque eu acho que é por aí o caminho menos difícil para confundir a marcação da Croácia. Foi aí que saiu o segundo gol, por exemplo. E é dessa forma que estão saindo as jogadas que apresentam o maior perigo. Jogadas de mais efeito no Brasil. A Croácia tentando sair da defesa. O ataque, Paulo César. O Brasil tentando. Fez um gol logo no início. Mas está tendo dificuldade de penetrar nessa defensiva croata. É, ao mesmo tempo que o Brasil também é marca na saída de bola da Croácia. E essa sim, não está conseguindo jogar. E o Brasil, com seu poder de criação, tem tentado curar essa barreira croata. Mas não tem conseguido muito sucesso. Mas é o que deve acontecer daqui para frente. Porque o Brasil, dessa feita, mostra-se um pouco mais disposto ao jogo. Olha, o Brasil vai fazer o terceiro. Chegou o goleirão. O goleirão agora que fez tantas defesas. Quase, quase complica aí, Fábio. Ele quase se complica ali. Uma bola fácil do Simi, né? Pois é. O Simi tentou dominar e não conseguiu. Praticamente atrasou a bola para o Kinez. Mas, talvez até o excesso de confiança, já que a bola era uma bola defensável, fácil, tenha prejudicado um pouquinho, complicado para o goleiro croata. Bom, Fábio, esse cobra tem o detalhe do técnico croata, o Mico Martic. Está preocupado, mas atento, ligado no jogo. E a Dulce Salacan, trabalhando com o Kinez, o goleiro da equipe da Croácia. Esse é o número 3, o Stankovic. Tentou tocar no pulgar, pulgar. Ele buscava o Hurt, mas a bola se perdeu pela linha de lado. Já foi cobrado o lateral. Tatu. Esse é o número 8, o autor do segundo, o gol, o Leco. Ainda Leco. Daqui a pouquinho na quadra o Fernandinho. Já está ali na beira da quadra para entrar. Simi, voltando com o Leco. Tocando bola a equipe do Brasil. Chegou forte o time croata, ainda Simi. Novamente Leco. Esse é o 6-12, é o jogador Tatu. Falcão. Que belo passe do Falcão para o Simi. Bateu, chegou, estava atento. A equipe da Croácia. O contra-ateque é perigoso com o Hurt. Dominou com o Stankovic. Na jogada individual. Está dando o que, Fábio? Apenas lateral para o Brasil. O jogador número 6 da Croácia, o Salacan, está na quadra ali. Ele foi atingido na passagem pelo Falcão, número 12 do Brasil. A torcida gosta. Faz a festa aqui no Pedro Serline. E a gente aproveita para ouvir o professor Gilmar Rodrigues. Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um momento de jogo. É um momento nervoso. A gente tem empate. O Brasil tenta construir as jogadas e não consegue construir as jogadas. E torna-se um pouco nervoso. Inclusive, com o Falcão saindo da sua característica, cometendo algumas faltas desnecessárias, como faltas no ataque. Aqui o Esquinado para a equipe da Croácia. 2 a 2. Faltando pouco mais de 13 minutos. Olha, a torcida foi o delírio. Aquela cena inusitada do massagista ali, do médico da Croácia, com o Salacan. Talvez seja um... Lado é comum, lá. Seja comum por lá, né? Para aqui, né? Para aqui, a galera pega por outro lado. Claro que eu não sou médico, não sou a pessoa mais indicada para falar nisso, mas de jeito estranho, né? Olha, a Croácia quase, quase faz o terceiro. E no rebote, o Cine tentou, a bola explodiu no peito. Acabou sobrando para o Nesse. E o que é pior, né? O jogador que está machucado não pode nem correr, né? Não pode se defender. Aqui é o Brasil. Trabalhando com o jogador número 9, Fernandinho. Falcão. Ainda Falcão. Vai fazer a jogada de efeito. Chegou para o Cine, Falcão bateu. A bola explodiu. No jogador da Croácia. É um esquinado aí, né? De canto. Desafio Internacional Brasil e Croácia. Na tela da sua TCM10, o seu canal local. De segunda a sexta, você sabe, de nove a meio-dia, tem Lílian Martins e Newton Giacomelli. Nas manhãs TCM. Uma maneira descontraída de fazer TV. O Brasil batendo de qualquer maneira, o Leco, mas estava meio que desajeitado. Ela foi pela última linha. Faltando um pouco mais de 12 a 25. A Croácia vai... Primeiro jogo perdeu de 5 a 3. Agora vai complicando essa situação da seleção brasileira. É o detalhe para você conferindo aqui na tela da sua TCM10. Desafio Internacional Brasil e Croácia. O oferecimento mostra o lado da gente trabalhando para avançar. Falcão. Na jogada individual, Falcão para o Cine. Que bola, tabelinha. Chegou, se jogou de qualquer maneira ali. E o Átrio pediu a falta ao seu Marcos Antônio dos Santos. Mas ele está dando só o lateral. Imagina essa conversa aí, Fábio. Cine na cobrança do lateral. Jogadores da Croácia pedindo que chuguem a quadra. E fica difícil. Detalhe, meu amigo, cabeça. Cabeça. E aí o torcedor Moçalrense. Você está conferindo. Na tela do seu Canal 10. O cabeça que é um apaixonado pelo futsal. Falcão. Recebeu o Falcão. Tentou a jogada individual. Estava atento no lance. O meia-doze é o Salacan. E aí não tem ninguém na Croácia. Ela vai chegar tranquila, tranquila. Para a reposição. Do Thiago para o Fernandinho. Simi. Ainda Simi dominando, tocando figurinhas aí com o Leco. Fernandinho. Falcão. Cida sempre espera uma jogada de efeito do Falcão. Mas dessa vez ela pegou velocidade e depois explodiu ali pela linha de lado. Faltando um pouco mais de 11 minutos para acabar o jogo. Aqui dois para o Brasil, dois para a Croácia. Quero ouvir o nosso convidado especial, o Paulo César, que não é o técnico. É o nome da palco, Paulo. É, vamos observar esse lance aí. Olha o Brasil vai fazer, mas o bateu. Defendou o Kinez. Que belo contra-ataque do Brasil. Em Brincisto, Brasil. Outra defesa do goleirão croata, Fábio. Um atrás da outra, né? Primeiro número oito, Leco. Depois do Fennan, o número nove. Está fazendo o seu nome aqui, o Kinez. É, rapaz. Vai fazendo o nome, ele que no primeiro jogo já defendeu tantas. Fazendo a mesma coisa, né? Bom goleiro. Croato Kinez. O que vem para a cobrança é o Fernandinho. Dois a dois é o placar, faltando onze e vinte. E agora a gente escuta, dá para ouvir aí, vamos ouvir. O Paulo César Oliveira. É, o jogo é eletrizante, não dá nem para a gente conversar muito, né? Mas a gente observa que a equipe da Croácia encara esse amistoso como alguma coisa tipo final de campeonato, né? Então está brigando, está mordendo. E por isso o Brasil está encontrando essa dificuldade. E se postou numa condição de buscar ali um empate ou não sofrer mais gols. E o Brasil tenta criar. Tenta criar não só na individualidade, mas como também na coletividade. E a gente observa também essa equipe da Croácia é mais uma seleção da Croácia coletiva, né? A se apresentar sempre com muita performance nessas competições de esportes coletivos. Seja esporte de quadra ou de campo. Então a Croácia tem a sua tradição, não é nenhum pato morto. Está aqui brigando, preparando-se para o Mundial, mas ao mesmo tempo já tem a sua tradição. É a opinião de Paulo César Oliveira. Novidade especial da sua TCM. Este desafio internacional. Brasil e Croácia. O oferecimento mostrou da gente trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí a promoção pontos e prêmios. Rede 10 é comprar e ganhar. Rede 10, um novo jeito de economizar. E desfrute sorvetes. Desfrute sorvetes. Uma delícia em sua boca. Cime. Trabalha Cime. Aparece e toca no índio. Volta ali no jogador, justamente que é o número 9. Fernandinho. Para o Cime. A batida no meio. Não chega o índio. Depressão total da seleção brasileira. Quando a jogada dá certo, o goleiro está para defender. Quem domina agora é o Osboff. Altou do segundo gol. Se enrolou toda. Bola lateral já cobrado. Falcão. Dominando para o Cime. Tentou buscar o espaço. Então voltou com o índio. Dois a dois é o placar aqui na tela da sua TCM 10. Olha o Brasil. Tentando fazer. Buscava a saída. Osboff no contra-ataque. Ele tentou chegar no Patrick. Mas a bola pegou velocidade. Acabou saindo pela linha de lado. Já cobrado o lateral. Este é o índio. Faltando um pouco mais de 9.30 para acabar o jogo. Cime. Começando as jogadas aqui com o jogador goleiro Thiago. Amortece bem. Vem descendo agora o Duvac. Patrick. Bem marcado pelo Cime. Chegou a Croácia. Estava bem atento no lance. E o Cime. Voltou com o Fernandinho. Trocando figurinhas no índio. Mais atrás agora para o Thiago. Este é o Fernandinho. Falcão. Domina Falcão. Vai trabalhando. Chama para o jogo o goleiro. Olha o Brasil. Vai fazer o terceiro. Chegou a batida. Estava no lance. O Guinez. Mais uma defesa. E muda. Que muda o time Croácia. Vai voltando o número 2. Jogador Purgar. Saindo o 4. O Duvac. Índio. Tocando no Falcão. Ainda Falcão. Vai fazer a jogada individual o Falcão. Para o índio. Vai voltar no Falcão. Tentava puxar o contra-ataque. O Patrick. Dredic. Mas a bola saindo pela linha de lado. O time da Croácia quando mexe. Mexe por atacar do Fábio. É verdade. Entram em média dois jogadores. Por alteração aqui. E aí está sempre renovando o gás do time da Croácia. Enquanto que o Brasil muda também. Mas não nessa proporção. Falcão trabalhando pelo time brasileiro. Tem o seu lado ainda. Ele prefere tocar no Fernandinho. A bola não sai. Estava atento o Cime. Vai tentando se refazer. A equipe brasileira buscando o gol da vitória. Falcão na jogada individual. Foi puxado. Voltando no meio. Estava atento. O número 10. Grotovic. Botou o pezão. Cedeu o lateral. E jogada do Falcão, Fábio. É verdade. Nos poucos momentos que tem um pouquinho a folga. Ele mostra muita categoria. Esbanja. Técnica. E agora ele deixa a quadra. Para entrar o número 3 o Hilde. E ele próprio pediu para sair. Para descansar um pouquinho. Professor Gilmar Rodrigues faltando oito minutos. E o jogo. O Brasil é muito previsível. Por isso que facilita a marcação da Croácia. Fora a individualidade e a técnica do Falcão. No demais o Brasil é bastante previsível. Deveria explorar mais o rodízio saindo pelo meio. E não pelas alas. Buscando o ataque pelo meio e não pelas alas. Porque como nós falamos. A forte marcação da Croácia. Não permite que o Brasil ataque pelas alas. Então a bola deve ir na ala. Mas deve voltar rapidamente no meio. Porque dessa forma confunde a marcação da Croácia. E aí a preocupação da torcedora moçaroense. É rapaz. Preocupado. Dois a dois. Brasil-Croácia. Desafio internacional. Aqui na tela do 10. Oferecimento moçaro da gente. Trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí a promoção. Pontos e prêmios. Rede 10. É comprar e ganhar. Rede 10. O novo jeito de economizar. Desfrute os sorvetes. Uma delícia em sua boca. Você não é assinante de TCM. É o detalhe. Não assina, né? 3-3-1-5-0-7-0-0. As imagens do Ruinildo Medeiros e do Robson Carvalho. Mostra a nossa cidade junina. Cobertura da sua TCM 10. Mais uma. E que cobertura. Os shows. O público. Enfim. A TCM fazendo a festa contigo. Dançando contigo. Ali o lateral para a equipe brasileira. Dois a dois. Chega ainda. Tocando no Fernandinho. Tentou proteger o jogador. Que era o Wilder. Mas na série de bola estava atento. No Purgá. Ainda é o Fernandinho. O time do Brasil buscando o terceiro gol. Ainda o Brasil abatida. Explodeu no Purgá. O PC tranquilo, né, Fábio? Muito tranquilo. Apesar do placar apertado. Duro. O jogo duro. Bastante tranquilo. Ele demonstra essa tranquilidade. E tenta passar isso para o seu grupo aqui. Ele só é um pouco mais contundente na hora do tempo. Na hora de conversar com os atletas. Mas pelo menos sua postura. A beira da quadra aqui. Denota bastante tranquilidade. Você está vendo o detalhe. Vou conferir o detalhe. O torcedor maçarense prestigiando a equipe do Brasil. Seleção Brasileira de Futsal. Das três apresentações, sem sombra de dúvidas, essa foi a mais comentada. Essa foi a que chamou mais atenção, Fábio. Das três apresentações do Brasil aqui. Seleção Brasileira de Futsal. É verdade. Até porque é a única cidade do interior do Nordeste que está sendo utilizada para jogos dessa envergadura pela seleção. Então está vindo pela primeira vez, atendendo um pedido da prefeitura, né? Um pleito bastante antigo. Sendo atendido, quiçá, seja apenas o início de uma série, né? Olha, o Brasil vai bater. Chegou! A defesa do time da Croácia. O contra-ataque é perigoso. Chegou na batida. O Grudovic é batida forte. Houve o toque. A defesa do Thiago é escanteio. A torcida ficou para aí em cima. Está aí o torcedor meio que caladão, Fábio. É verdade, né? O dinamismo do salão proporciona isso. Um chute lá que quase é gol. A intervenção do Kinesi no contra-ataque aqui. A Croácia quase chega ao seu terceiro tento. Graças à intervenção do Rogério, o Brasil não levou o gol. Esquinada para a Croácia, 2x2. Ele bate direto. Professor Gilmar Rodrigues faltando 6,40. E o jogo, professor? Olha, o jogo é muito igual. Eu diria que apesar da qualidade técnica do Brasil, ajuda a superioridade técnica do Brasil. Mas a Croácia consegue equilibrar isso aí muito bem com a sua marcação e com a previsibilidade do Brasil. O Brasil é uma equipe bastante previsível. Olha o Brasil. Estava bem a tendo do Lante. O despoto do Vick. Era um dos poucos também. Abriu espaço. Olha o Brasil batendo com o Índio. Se joga na frente do Índio. O Grudovic é vida. Aquele seria o terceiro gol, Fábio. É verdade. Eu estava de frente para o goleiro ali, mas aí o pé salvador do jogador da Croácia evitou que fosse o terceiro gol. A torcida já contava com isso. Era o Índio. Foi dos pés do Índio a bola. É. Está aí a rapaziada limpando a quadra. Detalhe do torcedor com bandana e tudo. Saudando a você, amigo assinante. Está em casa de forma confortável, no que dizia o ginásio. Claro. Isso presente da sua TCM. Você que está acostumado a sempre acompanhar os grandes eventos aqui na sua TCM 10, o seu canal local. Você acompanha o detalhe aí do técnico PC de Oliveira. Dois para a Croácia, dois também para o Brasil. Desafio internacional na tela da sua TCM. De segunda a sexta, a partir de meio dia, você tem um TCM Esportes com a equipe de esportes TCM. Vem aí, Série C, Campeonato Brasileiro, participação do Baraunas. Chega bem o Brasil abatido. Chegou, explodiu. Mais uma. O que é isso, Fábio? Olha, se houvesse um placar paralelo, Brasil 2, Croácia 2, Trave 4. Ou 5, pelo menos. Já perdi a conta. Já chocou várias vezes com a trave, os chutes dos jogadores brasileiros. Esse agora deixou o Kinez assustado. E aí o Brasil que insiste. Vai descendo, tocando a bola agora com o índio. Este é o Hilde. Chegou bem o Hilde. Dominou para o Ferdandinho, ainda o Hilde. Abriu espaço, estava atento, estava ligado no lance. Jogador, o Ziboff. Acabou tocando pela linha de lado. Se conferindo a preocupação do técnico. PC, Oliveira. Índio. O Sida incentiva, né? O Sida chama o Brasil para dar a sua força. O Sida chama, vai junto com o time. E pede o Falcão. É, o Falcão que saiu e não retornou ainda. Pediu para descansar um pouquinho, né? Ritmo realmente alucinante. Imposto nesse jogo e o Falcão sentiu. Aí, o Fernandinho na jogada individual se rolou. Com a bola se roscou, assurrada o Fernandinho. Aí, o Salacão tocando para o Patrick. Está voltando agora no Purgar. Esse é o Salacão. E não é bobo o Salacão. Purgar. Número 7 que domina o jogador, que é o Oziboff. Que retomou a bola à equipe brasileira. Olha o Brasil descendo, abrindo espaço. Tocou aqui do lado direito. Buscava a subida do Tatu. E aí, sim. Vai voltar o Falcão. A torcida vai à loucura. Faltando um pouco mais de 5 minutos. Olha o Brasil chegou, mas o toque... Pegou muita força. Chegou desafogando o Oziboff. O técnico PC está chamando o Leco e também o Falcão, Gilmar. Tenta dar um maior dinamismo no ataque. É verdade que a entrada do Falcão... Olha o Fernandinho voltou. Quem sabe agora está batendo no lance Purgar. Pois não, professor. Na entrada do Falcão, sempre há uma possibilidade maior de gols. É um jogador que tem uma qualidade técnica superior aos demais. É um jogador que desequilibra. Portanto, em qualquer momento, pode construir algo que resulte em gols. Tatu, ele bate forte. A bola explodiu no goleirão. Mais uma. Insiste o time brasileiro. Faltando 4 e 30. Chegou bem Purgar. Pé do lateral. Reclama com a arbitragem. Falcão é quem cobra. O toque prensado. Quase que pega o Knes no contrapé, Fábio. E é escanteio. Agora cobrança o time brasileiro. Quem sabe de primeira. Mais uma defesa do Cris. Está ligadaço no jogo. Saiu Purgar entrando, voltando na quadra. O número 4, que é o Dulvat. O Brasil quer o segundo da vitória. Faltando um pouco mais de 4 minutos. Meia dúzia Tatu. Quem vai para a cobrança. 2 a 2. Desafio internacional aqui na tela do 10. O nosso reconhecimento. A Confederação Brasileira de Futsal. Tem a sua sede em Fortaleza. E queremos parabenizar a forma como foi organizado o evento. Quem pediu tempo, Fábio, foi a Croácia ou foi o Brasil? Foi a Croácia. Vamos ouvir aqui a palavra do técnico PC do Brasil. Eles começam a morder com a linha de 2. Quando ele morde com a linha de 2, você atrasa esse homem que sai que é o Tatu. Ele sai com espaço para jogar por trás da primeira linha. E o Falcão não volta mais. A bola entra lá, cara. Tá ligado? Ele tem meio, tem fundo. E se o nosso homem estiver por trás que é Tatu, ele mesmo ainda acha o Falcão aqui embaixo. Por quê? São dois câmbios. Os dois que estão de trás, os dois têm que pedir troca. E quando pedem troca com dois, é complicado. O cara não sabe se segue. Tá ligado? Exatamente. Pode ser por fora que ele entra por aqui. Só atrasa a entrada um pouco. Professor, e aí pedindo que na hora da entrada dê uma recuada um pouco, dá um tempo para que a Croácia possa sair um pouco e o Brasil entrar. É verdade. É questão de puxar um pouco a marcação da Croácia, né? Trocando em miúdos. É não avançar todo mundo e fazer com que a Croácia recue e tire todo o espaço. Então isso aguarda um pouquinho porque puxa a marcação e parte nas costas do jogador. Olha, o Brasil, quem sabe agora chegou no toque, era justamente o trabalho do Wilde. Tá voltando com o Falcão. Abriu o espaço. A batida! É do Brasil! Falcão, a paulada! Uma raquetada! A torcida pediu, ele atendeu e deixou dele. Falcão faltando quatro minutos. Deixa o dele vira que vira aqui no Pedro Ceaulini. Agora três para o Brasil. Dois para a Croácia. Fábio. Olha, isso é um prêmio não só para o Falcão, mas para a torcida. Que vivia ansiosa por um gol do craque maior do futebol brasileiro na atualidade, do futsal. E quando todos não conseguiram fazer a longa distância, no máximo, próximo ao goleiro Quinez, que faz uma partida impecável, o Falcão conseguiu de longe, mas sem falha do goleiro. Foi um chute forte, bem colocado, ângulo esquerdo do goleiro, sem defesa. E a torcida serve para acordar a galera e também fazer a galera entoar o canto. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Falcão responsável por esta festa. A falta a ser cobrada pelo time do Brasil. Aí o Falcão. E agora o jogador da Croácia foi atropelado ali, o Ozibov. Ozibov é a disputa de bola, está sendo atendido. Preocupa, né, Fábio? É, na verdade, não foi tanto choque com o jogador do Brasil. O Meaduza tatou. Foi mais o choque com o solo. Na hora que caiu, ele bateu. Falei com a região glútea, né? Bateu, está sentindo barbaridade. O Márcio Agustin está atendendo nesse momento. Gilmar Rodrigues e o craque fazem a diferença. Sem dúvida, aquilo que nós falávamos. A entrada do Falcão era interessante nesse momento. É um jogador que desequilibra. Um jogador que numa jogada individual, ele busca o resultado do jogo. Tem uma qualidade técnica superior aos demais. É um jogador que é, sem dúvida nenhuma, um jogador diferenciado. Pega muito bem na bola e a facilidade com que o Falcão bateu na bola foi incrível. Faltando três e quarenta e seis. Quem sabe o Brasil faz mais uma. Agora, estamos chamando Flair Play, né? E o Brasil, o Falcão, de forma gentil, educada, cede esta bola para a Croácia. Desafio internacional, Brasil-Croácia. Oferecimento, o Mocerol da gente trabalhando para avançar. Rede 10 vem e a promoção, pontos e prêmios. Rede 10 é comprar e ganhar. Rede 10, um novo jogo de economizar. E desfrute sorvete, uma delícia em sua boca. É o time da Croácia que trabalha com o Ritos. Tocando figurinhas com o número 13, que é o Sivrag. Protege bem agora o Gridovic. Croácia descendo. Ava tempo no lance do time brasileiro. Seleção brasileira. E é tempo para ouvir o Paulo César Oliveira. Finalmente o gol da virada, Paulo César. É, no momento que o Brasil recuou, né? E permitiu o lance de contra-ataque. E veio em vantagem numérica. E com um chute fantástico aí do Falcão, que merecia esse gol já na partida. O Brasil conseguiu virar. Alegria para todos aqui presentes. A gente vê uma grande festa nesse momento, aqui no ginásio Pedro Cialino. E aí, quem sabe o Brasil? Olha o Brasil descendo, vai fazer mais um. Chegou o goleirão da Croácia. Estava atento no lance. Contra-ataque perigoso do Brasil, mas esse goleirão realmente vem salvando a Padra. E agora a falta em cima do Falcão. Justamente falta do número 13, o Civrag. Fábio. É, a falta era um contra-ataque para o Brasil. Mais um nesse jogo tão... Nesse ritmo alucinante. O Falcão ganhava a bola e foi parado com falta. Muito bem notado pela arbitragem. Tudo agora é motivo de fecha para a torcida, né? E o Falcão aí sendo, mais uma vez, o seu nome cantado em verso e prosa. O seu amigo assinante tem esse privilégio. Está acompanhando só o assinante 10. Pode ter esse privilégio. O contra-ataque da Croácia. Não, time bobo. Chegou o índio roubando a bola. Atengiu ali o índio. O jogador meia dúzia, o Salacan. A disputa de bola deixou o pé. O detalhe do Falcão. Para você. Ao todo o terceiro gol, Falcão. Faltando 2 e 20. O que é que fica de lição? O Brasil ainda tem mais esse jogo no dia 16 contra essa própria Croácia lá em Aracaju, professor. Fica de lição que tem que ser um time mais ousado, sobretudo isso, né? Ser uma equipe mais ousada. E tem que ser uma equipe que tenha mais variações. Tanto variações de ataque como também de defesa. No momento que o Brasil variou o seu rodízio, entrando pelo meio, buscando mais as jogadas pelo meio, confundindo a marcação da Croácia, chegou mais facilmente ao gol. Ou menos difícil. No momento que o Brasil também mudou o seu sistema de marcação, prendendo a saída de bola da Croácia, dificultou também o jogo da Croácia. Então, não pode ser previsível em nenhum momento. Futsal é muito dinâmico. Mas é o Brasil que trabalha. Faltando aí pouco mais de 2 minutos para o final do jogo. Falcão. Tem a celular do Leco. Ele prefere um toque no meio ali. Procurava o Hilda descido. O Hilda chegou. Grande presença do goleiro Kines. Está batendo no lance. O goleirão croata. E os enxugadores são chamados constantemente. O tempo vai passando, claro. O jogador transpira muito e fica... A cada queda, tem que chamar aí os enxugadores para que não haja um acidente de maior proporção com os atletas. É um escanteio para a equipe do Brasil que vence pelo placar de 3 a 2. Falcão. Amortece no peito bem. Falcão vai trabalhando. Armando as jogadas. Consegue tocar no índio. De primeira para o Leco. Para o índio vai fazer. Bateu! Gol! É! Gol, Brasil! Índio! E a jogada toda começou com o Falcão. Um toque no Leco ajeitou para o índio. Ele colocou no fundo do barbante. Agora 4 para o Brasil. 2 para a Croácia. E aí, Fábio? A vibração do torcedor bossaroense. É, parece que deixaram tudo para os últimos momentos da partida, né? Todas as emoções principais, pelo menos relativas a gols do Brasil. E a índio, na tabela linha, legal pela direita do Falcão, ele acabou marcando, tocando muito lúcido e tranquilo por baixo do goleiro Quinez, que aí estava batido no lance. Professor Gilmar Rodrigues, esse é o futsal brasileiro. Sem dúvida. O futsal é muito dinâmico, né? O futsal é por isso que é tão empolgante, né? Por isso que conquista tanto e cativa tanto. No último domingo não foi diferente, né? O Brasil construiu o placar praticamente no segundo tempo. E no final do jogo também. Aqui está sendo da mesma forma. É superior tecnicamente e tira grandes iluições desses amistosos. Ou seja, enquanto pode marcar, a Croácia marca, mas depois é difícil segurar. É verdade, até porque não há nada que marque a qualidade técnica e a inventividade, a criatividade do jogador brasileiro. Fica fácil você marcar quando é previsível, mas quando sai da previsão, da previsibilidade, aí fica difícil. É o Brasil trabalhando com o Falcão. Chama para o jogo, vai tocando agora com o Lec. Este é o Índio, ao todo o quarto gol. Faz o rodízio, chama para o jogo Wilder. Ainda Índio. Toca fácil na bola o Brasil. Aola é. A Croácia não gosta. Chega o Gredovic, tocando pela linha de lado. Brasil e Croácia. Desafio internacional. Você está conferindo as emoções. Aliás, conferiu todas as emoções. Aqui na tela do seu Canal 10. Oferecimento, uma hora assorada, gente trabalhando para avançar. Rede 10. Vem aí a promoção, pontos e prêmios. Rede 10 é comprar e ganhar. Rede 10, o novo jeito de economizar. E desfrute sorvetes. Uma delícia em sua boca. Detalhe da comissão técnica do Brasil. Faltando um pouco mais de 30 segundos. Bala no ataque da Quima e da Croácia. Esse é o Gredovic. Busca o espaço. É habilidoso. Ainda aí ele chegou. Consegue fazer um salseiro incrível aí, Fábio. Tem habilidade. Está meio cansadão, mas tem habilidade, Fábio. Está cansado com o restante do time da Croácia, né? Que enquanto pôde resistir, resistiu. E aí quando acabou a condição física, se entregou um pouco. Mas mostram muita habilidade com os jogadores da Croácia. Está dando falta de ataque. O que está dando arbitragem, Fábio? Ele não fez talvez só um alerta. O jogador da Croácia foi agarrado, né? Foi puxado. Mas antes de ser cobrada a falta. É, a bola não estava rolando. Não, não estava rolando ainda. Senão seria um pênalti, né? É verdade. Aqui é a cobrança do time da Croácia, o número 13, o Sivrag. O mate está batendo no lance, o goleirão acaba escorregando. É, rapaz. E aí onde bateu, chamado osso. Osso do entreval. Fica difícil. Olha a jogada do Falcão. Olha a jogada do Falcão, rapaz. Na 4x2, ele aproveita para presentear o torcedor marçalense. Como joga o cara. O que é isso, rapaz? E o jogo acaba. Final de jogo aqui, no Pedro Serline. Fábio Oliveira. Aqui na quadra, cumprimentado o Falcão, os jogadores da Croácia. Aqui os jogadores tentam trocar a camisa aqui com o Falcão. Todo mundo é fã do Falcão. Falcão, e aí, Falcão? Não joga no próximo jogo. Não joga. Não joga. Não joga. Não joga. Não joga. Não joga, não.